Olá, muito obrigado a você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você o nosso grande abraço e o desejo de que você tenha um excelente início de semana. Aliás, uma semana muito boa, uma semana excelente é assim que a gente espera. Para você tudo de bom, nós estamos começando o Jornal OCN desde dia 26 de agosto. O mês de agosto também já era, já está acabando. E você já sabe onde nos assistir em nossos perfis no Facebook. Também no Facebook tem a página do Cubo Notícias. Temos também o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, o Twitter, antigo Twitter, agora a Rede X. E o principal que é o nosso site, o site do Cubo Notícias, sempre destacando as principais notícias para você. Principalmente os fatos aqui do estado de São Paulo, da nossa cidade de Porangaba e também de todo o interior paulista. E vamos começando o Jornal OCN de hoje, já destacando a previsão do tempo para os próximos dias. Pois é, frio chegou e será que ele continua? A gente vai ver a partir de agora aqui na Previsão do Tempo. Pois bem pessoal, o frio realmente deu uma pegada. A gente até adiantou que depois do dia 25, teríamos aí, depois daquela onda de calor, teríamos aí quedas na temperatura novamente. E teremos ainda essa sensação de friozinho, pelo menos até o meio desta semana. Conforme a gente vê aí na tela, no decorrer da semana, a temperatura vai subindo gradativamente. O frio vai se afastando aos poucos. Mas ainda teremos um amanhecer de terça-feira bem gelado, conforme você vê aí. Amanhã terça-feira teremos o dia sem nuvens, céu de brigadeiro. Noite também de tempo aberto, sem nuvens, sem nebulosidade. Mas teremos um amanhecer gelado. A terça-feira começa com 7 graus de mínima. A máxima não passa dos 22. Quarta-feira já dá uma melhoradinha, para quem gosta assim, né? De um tempo mais fresco e não tão frio. Mas ainda vai amanhecer com sensação de frio, viu? Sol com algumas nuvens, não chove. Noite também com um pouco de nuvens. Sem chances de chuva neste meio de semana quarta-feira. Quarta-feira começa com 10 graus de mínima. A máxima não passa dos 26. Na quinta-feira, já vamos registrar aí um aumento mais substancial, podemos dizer assim. Na quinta-feira, o sol aparece sem nuvens. Teremos novamente um dia com tempo muito limpo. E uma noite também de tempo bem aberto, sem nuvens. A mínima vai ficar nos 14 graus. Este frio forte, intenso, já se afasta. E na quinta-feira, portanto, mínima de 14. Máxima de 29. Já vai fazer até um calorzinho, né? Durante o final da manhã, começo da tarde de quinta-feira. Sobe um pouquinho mais também a temperatura na sexta-feira. Onde o sol vai aparecer com algumas nuvens. Vai fazer tempo bastante seco, com umidade bem baixa. E voltaremos a ter aí umidades baixas e tempo seco. O que é preocupante para o estado de São Paulo. Que também está enfrentando uma crise com queimadas, né? A chuva também não foi tão substancial como nós esperávamos. Pelo menos aqui para Porangaba, em nossa região. E sexta-feira, calor de 30 graus. Mínima de 16. Não vai ficar tão frio assim. Vai ficar fresquinho. Mas a partir de sexta-feira, a gente já vai notar aí o ar um pouco mais seco. Né? Bem como no final da semana passada. Bom, gente. Vamos destacar agora o plantão policial com os fatos que marcaram a nossa região. Tudo registrado na seccional de Botucatu, neste último final de semana. Pois bem, gente. Nós vamos assistir agora o delegado doutor Lourenço Talamonte, que é o delegado responsável pela nossa seccional aqui da região de Botucatu. E o plantão policial foi bem movimentado, segundo ele, neste final de semana. Teve caso de homicídio registrado domingo, lá em Piramboia, no município de Anhembi. Um fato estarrecedor. Um ser, que a gente não pode chamar de homem, né? 56 anos, foi preso após matar o irmão de 57 anos com facadas após uma discussão. E teve vários outros registros, né? Embriaguez ao volante. Teve também colisão de moto em Laranjal Paulista. Prisão do autor, também por estar sob efeito de álcool. Outro caso de embriaguez ao volante. Hoje, advogado de 31 anos, que mora na região, se envolveu num acidente que gerou o engavetamento da Marechal Rondon. E tem tentativa de furto no bairro Alto, lá em Botucatu. Enfim, vamos acompanhar o doutor Lourenço Talamonte falando sobre as ocorrências deste final de semana aqui na nossa região. Bom dia a todos que nos acompanham. Passaram o resumo aí do plantão na Polícia Civil neste final de semana. Um plantão que foi muito movimentado, um plantão pesado aí, com várias ocorrências. Várias prisões aí, por embriaguez ao volante, violência doméstica, entre outras ocorrências. Tivemos duas capturas de procurados neste final de semana. Prisão em flagrante por homicídio lá no distrito de Piramboia, município de Anhembi. Prisão em flagrante por embriaguez ao volante, domingo de manhã, na rodovia Marechal Rondon. Aqui em Botucatu, também uma prisão em flagrante por tentativa de furto de veículo no bairro Boa Vista, em Botucatu. Autor preso em flagrante. Antes disso, ele já tinha cometido uma violação de domicílio no bairro de Capão Bonito, Rubião Júnior. Já tinha sido conduzido ao plantão e após esse crime, como ele foi liberado, assinou o termo circunstanciado. Na sequência, acabou cometendo essa tentativa de furto de veículo. Daí foi preso e conduzido à cadeia pública de Itatinga. Também tivemos prisão em flagrante por embriaguez ao volante, no sábado à noite, no Castelinho, em Botucatu. Indiciado preso por embriaguez ao volante. Além disso, desacato, resistência e desobediência. Também prisão em flagrante por lesão corporal culposa. Motorista sob efeito de álcool acabou provocando acidente de trânsito. Uma colisão frontal quando invadiu a pista contrária e pegou uma motocicleta. O motociclista foi socorrido em Laranjal Paulista, onde foi esse acidente. E o autor preso em flagrante. Estava totalmente embriagado. Também tivemos prisão em flagrante por violência doméstica. Em Botucatu, no sábado de madrugada, na Chácara Montanha. O autor preso em flagrante. Outra ocorrência de embriaguez ao volante. O autor foi preso em flagrante na rodovia Marichal Rondon. Sexta-feira à noite, em São Manuel. O condutor provocou acidentes de trânsito. Um engavetamento com várias colisões por conta da sua conduta. No trânsito. E também totalmente embriagado. E foi preso em flagrante. Motorista de 31 anos de idade. Advogado, mas não aqui da nossa região. Uma prisão em flagrante por dano ao patrimônio público. No pronto-socorro do município de Anhembi. O autor também preso em flagrante. Uma prisão também por violência doméstica em Itatinga. Sexta-feira à noite. Por descumprimento de medida protetiva de urgência. E na sexta foi a operação da Polícia Civil. Que resultou na prisão em flagrante por tráfico de drogas. Do indiciado que tinha fornecido a droga para o vereador Lucas Machado. Que foi encontrado morto em sua residência na sexta-feira. Esse traficante foi preso em flagrante. Sua prisão foi convertida em prisão preventiva. Esse indiciado tem 33 anos de idade. Foi preso em Itatinga na operação da Polícia Civil. Também tivemos no sábado a operação Direção Segura, integrada. Com a superintendência do DETRAN. Também participação da Polícia Civil, da Polícia Militar. Foram vistoriados aí 350 veículos. E tivemos 35 autuações. Foram lavradas aí no total. Então foram esses os destaques do plantão da Polícia Civil. Plantão bem movimentado aí com várias prisões. E sim, infelizmente, esse homicídio aí. Uma briga entre irmãos em AIMB. Então foram esses os destaques. Desejo a todos uma boa semana. Um grande abraço. Pois bem, gente. E a nossa região também foi marcada por incêndios, por queimadas. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre as queimadas que aconteceram aqui próximas da gente. Mas olha só esse fato. A Polícia Militar prendeu um homem. 42 anos sem nenhuma vergonha na cara, né? Vagabundo. Devia atacar fogo nele. 42 anos flagrado atiando fogo numa área de mata na cidade de Batatais, na região de Franca, aqui no interior de São Paulo. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ele foi preso ontem de manhã no bairro Central Parque. Uma equipe do 15º Batalhão da Polícia Militar foi acionada após denúncia de moradores que viram o criminoso. Quando os PMs chegaram, o fogo já tinha começado a se alastrar. O homem tentou fugir, mas ele foi capturado. Ele disse para os policiais que faz parte de uma facção. Não é que facção vagabunda, hein? Facção que fica atacando foguinho? Ele chegou a gravar um vídeo comemorando o ato criminoso. Com ele, os policiais apreenderam tudo isso aí que você está vendo, né? Essa garrafa com gasolina e um isqueiro. O criminoso foi conduzido ao plantão da delegacia seccional de Franca, foi indiciado por causar incêndio e permaneceu à disposição da justiça. Sem não, logo, logo vai ser solto, hein? Esse vagabundo já tem passagem por roubo, furto, homicídio e posse de drogas. Bom, o correto é não desperdiçar essa gasolina que está nesse pote aí que foi encontrada com ele, né? Salpicar um pouquinho dessa gasolina nele, usar o isqueiro também. Puf! Já dá uma solução rápida para esse atormentado. Ele gosta tanto de fogo, né? Sábado, também, a polícia militar prendeu um homem de 76 anos após ele atear fogo no lixo numa área de mata no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto, na manhã de sábado. O caso foi registrado no plantão da delegacia seccional. Lá na zona sul do município, em outra ocorrência, imagens mostraram um motociclista ateando fogo numa área de mata. O vídeo chegou ao conhecimento do primeiro distrito policial, que passou a investigar o caso, visando identificar o autor e tomar as medidas de polícia judiciária pertinentes. O Corpo de Bombeiros mobilizou um efetivo de 765 homens e mulheres, bem como 151 viaturas e 6 drones para combater focos de incêndio em vegetação no estado, juntamente com equipes da Polícia Militar Rodoviária, com cerca de 550 profissionais, PM Ambiental e o Comando da Aviação da PM, com os helicópteros Águia. Os trabalhos são realizados em conjunto com outros órgãos, como a Defesa Civil e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, o CEMIL. As equipes também contam com o apoio do cidadão para informar novos focos de incêndio por meio dos telefones 190, 193 ou 199. O governo do estado de São Paulo, hoje de manhã, disse que no total, no estado de São Paulo, foram presas três pessoas acusadas de causar, propositalmente, incêndios no interior paulista. É, alguma coisa por trás desses incêndios, uma pessoa, por exemplo, lá em São José, né, do Rio Preto. São José do Rio Preto. Cara de moto desca, para a moto num lugar ali com o mato, joga gasolina e ateia fogo. Foi registrado por câmeras de monitoramento. Qual o objetivo disso? Alguma coisa tem. Algum objetivo tem por trás de tudo isso. Bom, gente, vamos mudar de assunto? Um fato que mobilizou a atenção de toda a nossa região, porque, assim que o fato foi registrado, foi divulgado rapidamente pelo noticiário regional, é o seguinte, na noite de sexta-feira, a Polícia Civil de Itatinga, através do grupo de investigações da área rural Giar 2 e do setor de investigações gerais, a SIG, prendeu em flagrante um meliante de 33 anos, morador da Vila Canaã, no momento em que realizava entrega de drogas na região central da cidade de Itatinga. A operação, que durou 15 horas de investigações contínuas, culminou na captura de um indivíduo, enquanto ele fornecia drogas a dois homens, um hóspede de uma pousada e um frequentador da Praça Major Belo. Bom, o usuário, hoje em dia, não é considerado criminoso, né? O cara sustenta o tráfico de drogas, mas não é criminoso, o usuário não é criminoso. É só no Brasil mesmo. As investigações realizadas no início, após policiais civis analisarem imagens do sistema de monitoramento de uma residência vizinha à casa do vereador e candidato à prefeitura de Itatinga, Lucas Machado, mostram que este homem estava parado em frente ao portão da casa do vereador, comportamento que manifestava suspeita entre os vizinhos. Ele foi abordado por um morador da região. O homem alegou que estava no local para deixar um orçamento de pintura, porém, essa versão foi desmentida por um familiar do próprio vereador. Preocupado com a repercussão do caso, o suspeito também atua como pintor. Apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, confessando que, além de seus serviços de pintura, ele faz um biscate, né? Um servicinho, assim, um bico de traficante. Ele faz entregas entorpecentes. As investigações revelaram que o pintor havia sido flagrado, pintor traficante, né? Foi flagrado pelas câmeras de segurança no momento em que entregava as drogas a mando de outro traficante. Diante das informações coletadas, os policiais civis do GIAR2 e do SIG montaram uma operação de inteligência para monitorar de perto o tráfego que fornecia os entorpecentes. Durante a operação, dois homens foram conduzidos ao plantão policial de Botucatu por estarem em posse de porções de cocaína. O traficante flagrado no ato do tráfego, ali na casa, vendendo para o vereador e candidato, né? Ele foi preso e teve voz de prisão ratificada pelo delegado plantonista e ficou à disposição da justiça. Ainda durante as investigações, os policiais analisaram as imagens do sistema de monitoramento, não identificando a entrada de pessoas estranhas na residência do vereador Lucas Machado, que foi encontrado, aliás, desacordado, com um ferimento próximo ao queixo. A Polícia Civil aguardou uma explicação, ou melhor, está aguardando ainda a expedição do laudo necroscópico, que foi colhido pelo Instituto Médico Legal. Esse laudo deve sair no começo dessa semana e deve esclarecer completamente as circunstâncias do ocorrido. Deve esclarecer se o vereador e candidato a prefeito Lucas Machado, no momento da morte, se ele estava sob efeito de entorpecentes. Tem novidade no caso, o doutor Lourenço Talamonte vai falar mais uma vez, a gente vai assistir mais uma vez o delegado da Seccional de Botucatu, porque ele adianta que porções, vestígios de cocaína foram encontrados no banheiro do vereador e candidato à prefeitura lá de Itatinga. Vamos assistir. Nesta manhã de sexta-feira, o vereador e candidato ao prefeito de Itatinga, Lucas Machado, foi encontrado morto em sua residência. O corpo foi levado até o pronto-socorro de Itatinga, onde foi constatado seu óbito e a Polícia Civil foi comunicada desse fato, que imediatamente iniciou as investigações, através dos policiais civis de Itatinga, da DIG de Botucatu e também da Delegacia Seccional, quando compareci também no local para as investigações. Foi constatado que não houve nenhuma lesão aparente no corpo da vítima e o exame necroscópico confirmou que não tinha nenhuma lesão interna que tivesse provocado a morte do vereador Lucas Machado. Agora vamos aguardar os exames laboratoriais toxicológicos para se estabelecer a causa da morte. Foi realizado perícia no local dos fatos, na residência do vereador. No banheiro foi encontrado vestígios de cocaína, de uso de cocaína. Então vamos aguardar o resultado desses laudos periciais. O inquérito policial já foi instaurado para procuração dos fatos. Encontramos também a pessoa que teria levado a droga para ele hoje de manhã em sua residência, já está sendo interrogado na Polícia Civil e todas as providências de polícia judiciária já estão sendo tomadas para total esclarecimento dos fatos e das circunstâncias da morte do vereador Lucas Machado. Pois bem, gente, é isso. É claro que para ser 100% conclusivo é necessário aguardarmos o laudo do IML que vai apontar se o vereador e vereador pelo segundo mandato já. Segunda vez ele é vereador e candidato à Prefeitura Lucas Machado se ele estava ou não sob efeito de entorpecente. Nessa semana até saiu o laudo da morte lá do cantor Nain, que todo mundo conhece, deve conhecer, que ele foi encontrado também em casa depois de ter caído da escada foi feito também o exame no IML que constatou que o cantor Nain também estava sob efeito de drogas que uma das causas da morte do cantor Nain não foi apenas a queda dele na escada mas sim overdose por cocaína. Enfim, para ter essa informação sobre o vereador Lucas Machado só mesmo com o laudo do IML. Agora vamos falar, eu quero comentar de uma maneira genérica porque olha hoje de manhã estava acompanhando a notícia de que a Câmara dos Deputados a Câmara dos Deputados vai analisar vai votar um projeto de lei para que todos os motoristas tenham que quando for renovar a carteira a gente tem que passar lá por um exame de vista o exame médico agora vai ter que fazer de novo o exame psicológico puta que pariu que filha da eles alegam a alegação de que precisa fazer o exame psicológico quando vai renovar a carteira avisando a segurança no trânsito tal é nada isso é papo furado algum parente desse deputado ou autoridade política que está inventando essa moda deve ter alguma empresa que presta serviço de exame psicológico então é para favorecer algum parente ou algum amigo alguma coisa nesse sentido eles não estão preocupados com o povo porque caso estivessem as leis seriam muito diferentes no Brasil porque se cobra muito do cidadão a gente quer melhorar a segurança no trânsito bom coloca redutores de velocidade melhora a sinalização aumenta o valor das multas porque 3 mil reais 3 mil 800 reais para o cara que é pego bêbado dirigindo isso é fichinha então aumenta o valor das multas isso seria uma maneira de aumenta mas coloca multa multa mesmo pesada porque quando pesa no bolso aí melhora esse negócio de exame psicológico de novo é história para boi dormir o ponto que eu quero chegar é que se cobra tanto 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 do cidadão o cara para dirigir um caminhão ele precisa da carteira especial para dirigir caminhão dependendo da carga ele precisa de um curso para carregar aquela carga precisa apresentar todo ano o exame toxicológico boa pessoa para se candidatar a conselho tutelar ele faz lá a inscrição para ser candidato a candidatura dele só é aprovada se ele passar por um exame onde neste exame conste lá que ele é que ele é conhecedor do estatuto da criança e do adolescente é uma prova onde você faz para demonstrar se tem conhecimento sobre o estatuto da criança e do adolescente se ele passar na prova ele pode ser candidato agora no Brasil assim para ser candidato a vereador para ser candidato a prefeito deputado senador governador presidente não é ao menos exigido que o cidadão tenha o ensino médio completo para ser candidato essas leis tinham que ser mudadas primeira coisa tinha que ter o ensino médio completo você quer ser candidato você tem o ensino médio completo tem então você vai lá se inscreve para ser candidato e fazer o mesmo que faz com os com os conselheiros tutelares o cara se inscreve para ser candidato ele vai fazer uma prova sobre direitos básicos conhecimento básico de constituição conhecimento básico sobre lei orgânica de prefeitura e de câmara enfim passou aí sim efetiva candidatura outra coisa exame toxicológico para candidatos porque o que tem o que tem de candidato e vereador aí no Brasil afora em muitos locais do Brasil em muitos em muitos locais eu conheço alguns inclusive que na hora do plenário ali nossa defende a família a segurança pública fala que vai proteger os seus filhos do tráfico de drogas no plenário na campanha eleitoral fala isso mas quando tem festinha sai da festinha vai no estacionamento junto com os amiguinhos vai dar uma cheiradinha faz uma sopa pra nós faz uma sopa faz uma sopa faz uma sopa pra nós né eu sei de alguns casos assim então por isso tinha que ter exame toxicológico também pra ver se o cara não é desses aí que hoje tem muita gente aí que gosta de dar uns tiros tá ligado com a criminalidade então por causa dessa zorra que tá no Brasil é que a gente vive vendo denúncia de candidato ligado a PCC de candidato ligado a uso de drogas a gente vê nos plenários do Brasil lá fora um cara que não sabe redigir um ofício básico que fica 20 minutos pra ler uma folha de papel agora pra você dirigir um carro você precisa renovar a carteira fazer exame disso exame daquilo pra você ser conselheiro tutelar você tem que se inscrever fazer a prova pra qualquer coisa se requer especialização menos pra ser candidato eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu tô falando mas se eu quisesse agradar alguém eu faria um churrasco e não apresentaria um jornal pela internet não tô aqui pra agradar tô aqui pra informar e pra dar a opinião pra que você pense porque nós cidadãos somos tão exigidos pra fazer qualquer coisa pra abrir um comércio você precisa de um monte de papelada um monte de burocracia pra você dirigir um carro você precisa de carteira de habilitação renovada de tanto tempo exame disso exame daquilo e a gente é que paga e pra ser candidato não precisa de nada só se filiar num partido você não precisa nem saber ler e escrever assim de maneira só o básico você sabe ler assim sei sabe assinar o nome sei pronto você pode ser candidato pronto você já pode você já pode fazer as leis que regem a vida coletiva do povo brasileiro olha que maravilha por isso que o Brasil tá essa merda bom vamos mudar de assunto aqui um corpo foi encontrado na rodovia Francisco Alves Negrão em Itararé aqui no interior de São Paulo isso aconteceu ontem de manhã de acordo com a polícia rodoviária a vítima é um homem de aproximadamente 50 anos estava sem documentos ainda segundo a polícia o corpo foi encontrado num riacho que fica às margens da rodovia na altura do quilômetro 342 o que chamou a atenção foi que o homem vestia apenas uma camiseta e apresentava diversos ferimentos pelo corpo conforme a polícia militar rodoviária ainda não foi possível identificar se os ferimentos foram causados pelas pedras do rio ou por outra pessoa a perícia foi acionada apontou pelo estado do cadáver que a morte deve ter ocorrido a cerca de 12 horas antes do encontro do corpo que foi recolhido e encaminhado para o IML um boletim de ocorrência por encontro de cadáver e morte suspeita foi registrado no plantão policial agora os exames do IML é que devem identificar o corpo e determinar a causa da morte a polícia civil está investigando o caso ontem domingão teve acidente nas margens da Castelo Branco as margens da rodovia Castelo Branco ontem dia 25 essa carreta Volvo 460 ela tombou na alça de acesso da rodovia Castelo Branco ali em Tatuí e resultou numa interdição total dessa alça de acesso esse acidente aconteceu às 10 e 9 da manhã e teve como causa inicial o tombamento do veículo pesado que se deu por razões ainda a serem esclarecidas ele estava transportando uma carga alta uma carga de vidros só que o problema ali é que além dos vidros que se quebraram como a gente vê aí nas imagens o caminhão derramou muito óleo na pista e agravou a situação levou a necessidade do bloqueio total da alça para fazer a limpeza do óleo e o transbordo da carga ou do que sobrou da carga de vidros a interdição total da alça foi implementada a partir das 10 e 55 e foi até as 4 e 40 da tarde quando o trecho foi finalmente liberado durante o período de bloqueio os usuários foram orientados a efetuar o próximo retorno no trecho da CCRSP Vias as equipes de conservação trabalharam na limpeza da faixa e do transbordo da carga que foi realizado entre as 15 e 16 e 40 a seguradora do veículo foi acionada não houve previsão de chegada no momento o acidente resultou no ferimento leve do condutor da carreta teve apenas escoriações do braço e com a conclusão das operações de limpeza e remoção a alça foi reaberta ao tráfego restabelecendo a normalidade da rodovia outro acidente também na Castelo Branco foi quando esse? esse foi sábado é ligue os desembaçadores do seu carro quando estiver garoando quando estiver chovendo você fecha o vidro do carro contando apenas com o ar condicionado e se for num dia muito frio e úmido não dá não dá certo não tem que ligar o desembaçador também porque olha o que aconteceu esse acidente foi por falta do desembaçador no carro o acidente registrado sábado à tarde envolveu esse carro e uma carreta é um Chevrolet Onix que estava trafegando sentido capital interior estava lá no quilômetro 207 ali na subida do pedágio no município de Itatinga antes da entrada para Castelinho de Botucatu então foi ali o que acontece o carro estava trafegando e iniciou uma conversão para acessar outra via no entanto houve colisão na traseira de uma carreta Mercedes-Benz carregando 60 mil litros de etanol segundo o condutor do Onix o vidro da frente estava embaçado ele não percebeu que a carreta vinha em baixa velocidade não houve tempo hábil para frear o que provocou a colisão o carro a frente do carro bateu na traseira da carreta parte do Onix ficou destruída havia dois ocupantes no carro e mais dois na carreta graças a Deus ninguém se feriu agora você quer a imagem de um milagre essa imagem é a imagem de um milagre olha o estado desse carro o que você me diz desse veículo primeira coisa que você imagina é coitado da pessoa ou das pessoas que estavam dentro desse veículo né morreu na hora não essa é a imagem de um milagre ele não morreu não o homem de 58 anos que estava conduzindo essa essa caminhonete aí após se envolver nesse acidente que deixou o carro completamente destruído numa estrada que liga São Miguel Arcanjo a Itapetininga na tarde de sábado ele sobreviveu conforme a brigada de bombeiros bombeiros civis ali de São Miguel Arcanjo o acidente aconteceu aproximadamente 500 metros da saída da cidade quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu nesse poste com o impacto o motorista foi arremessado para fora do veículo e olha como é que ficou o carro não precisa dizer que né não tem o que fazer apesar desse estrago impressionante e olha você vai imaginar não ele sobreviveu mas está em estado grave não ferimentos só um ferimento no braço um ferimento no braço ele ralou o braço porque ele caiu ele foi arremessado no veículo então ele só teve esses ferimentos esses ralados no braço escoriações os bombeiros civis realizaram os primeiros atendimentos até a chegada de uma equipe do SAMU que levou o homem para o hospital de São Miguel Arcanjo onde ele recebeu os primeiros cuidados os curativos e em seguida foi liberado é a imagem de um milagre definitivamente bom gente vamos voltar a falar sobre os incêndios que atingiram o interior de São Paulo né a gente sabe que ali na região de São José do Rio Preto a coisa foi muito muito crítica mas nós tivemos também registros de grandes chamas atingindo cidades aqui da região né teve lá em Motucatu próximo ao pátio da Caio na última sexta-feira quase atingiu o estacionamento da empresa e um incêndio que tomou grandes grandes proporções a gente vai colocar algumas imagens aí foi o que atingiu neste final de semana né na entre quinta e sexta-feira o bairro o bairro Baronesa lá em Bofete o bairro Baronesa teve esse registro de queimadas impressionantes com chamas aí que tranquilamente ultrapassavam os quatro metros de altura um fogo que começou no início da noite pelo que nos passaram as informações que foram enviadas pra gente e que foi se alastrando por diversos terrenos colocando inclusive risco a algumas casas alguns moradores segundo nos informaram teriam saído das suas casas com medo de que as chamas chegassem até elas felizmente muitos moradores muitos vizinhos ali se juntaram a brigada de incêndio lá de Bofete né que direcionou toda a sua equipe até o local e essa brigada de incêndio que faz parte aí da defesa acho que da defesa civil lá da cidade de Bofete eles fizeram combate a chamas mas foi até tarde da noite então vários caminhões de água foram utilizados para combater as chamas que atingiram de maneira muito forte e preocupante uma área ali de mata do bairro Baronesa em Bofete felizmente nós temos informações aqui de que ninguém se feriu graças a Deus mas é assim nós estamos vivendo um momento preocupante ainda porque choveu um pouco no sábado o fogo aí atingiu o bairro Baronesa na sexta-feira as pessoas estavam esperando que essa chuva já começasse na noite de sexta-feira mas ela não veio várias cidades vizinhas Torre de Pedra Porangaba amanheceram com muita fuligem em decorrência dessa queimada porque ela subiu muito alta a fumaça com a fuligem pegou aí uma altitude muito grande e essa fuligem chegou a cair inclusive na cidade de Bofete com mais intensidade mas chegou a Porangaba chegou a Torre de Pedra e algumas cidades vizinhas então foi muito preocupante viveram uma noite de sexta-feira aterrorizante os moradores do bairro Baronesa lá na cidade de Bofete mas parabéns à equipe da prefeitura que direcionou toda a sua atenção e seu foco com o seu pessoal para combater as chamas bom aqui em Porangaba também agora a gente entra no nosso noticiário local tivemos também registro de queimadas mais uma vez lá no Colinas na semana passada nós até mostramos a imagem de uma queimada que atingiu na semana passada o loteamento Colinas e novamente lá no Colina dos Alpes tivemos outra queimada essa foi na tarde de quinta-feira dia 22 um incêndio de grandes proporções atingiu esse terreno que fica nas proximidades ali do loteamento Colina dos Alpes bem na frente terreno que fica às margens da estrada João Neme da Silva que liga Porangaba Conchas o incidente gerou preocupação entre os moradores especialmente devido à proximidade das chamas com a estrada e segundo relatos dos moradores vários terrenos situados nas imediações ou até dentro do próprio loteamento foram alvos de queimadas nos últimos dias o pessoal vai lá limpa o terreno e queima só que essa fagulha da queima vai para outro terreno que também está seco e aí é que dá a Merlin aí é que dá o problema então isso aumenta a tensão da comunidade lá dos moradores do Colina dos Alpes que vira e mexe tem que estar vivendo com a preocupação dos fogos das chamas e a fumaça onde as pessoas são obrigadas a inalar olha quanta fumaça aí saindo desse terreno e indo em direção ao loteamento então né é complicado a ação de alguns vizinhos com o apoio de caminhões pipa da prefeitura e da defesa civil é que foi crucial para combater e conter essas chamas graças a Deus portanto que a prefeitura e a defesa civil agiram rápido para conter essas chamas e evitar que algo pior pudesse acontecer o pior que tudo isso aconteceu as margens ali da estrada João Lemos da Silva que prejudicou um pouco aí quer dizer prejudicou bem aí a visibilidade dos motoristas enquanto o fogo se espalhava pelo local bom é preciso tomar alguma medida para preventiva ou rigorosa por causa dessas chamas viu eu não sei talvez tenha que ser bem rigorosa ah o terreno tal queimou tal terreno queimou aplica a multa em cima do dono do terreno porque você vê falar assim ah o terreno de fulano de tal foi queimado aí você chega no proprietário e o proprietário fala não eu não queimei nada não queimei nada não não fiz queimada nenhuma aí passa uns 10 12 dias o cara vai lá e ara o terreno o terreno estava cheio de mato cheio de mato aí taca fogo no mato aí não eu não queimei não aí passa uns 10 15 dias vai lá o trator para arar o terreno para fazer plantio ah e o que mais tem é isso principalmente aí nesses loteamentos no ip1 no ip2 tem gente que faz isso taca fogo no terreno tem lote lá taca fogo e depois manda arar não manda roçar taca fogo que é mais prático para depois mandar arar né então por isso tem que ter multa pesada quando começa a sentir no bolso aí o povo toma ciência é a mesma coisa de lei de trânsito hoje em dia se você pegar e falar assim ah 3 mil reais 3 mil e 800 reais há 15 anos era muito dinheiro nossa antes com 65 mil 75 mil você comprava um terreno com casa em locais bons 65 75 mil ou você comprava hoje você chega chega com 65 75 65 75 mil para ver o que você compra de terreno se você compra com casa você compra um terreno não tão grande quanto antes e sem casa então o dinheiro desvalorizou absurdamente então você falava 3 mil e 800 de multa para quem for pego dirigindo bêbado há 10 15 anos atrás tudo bem agora hoje 3 mil e 800 reais nossa para muita gente é dinheiro de pinga então já está na hora de aumentar o valor da multa para quem dirige embriagado para quem ateia fogo em terreno tem que aumentar gente o valor das multas bom vamos terminar aqui com uma ah não tem mais duas tem mais duas informações mas são duas informações boas são convites bons para você o primeiro convite que a gente faz é para a cavalgada em homenagem a São Roque que vai acontecer aqui em Porangaba no dia 8 de setembro a saída dos cavaleiros será às 8 da manhã aqui no trevo de Porangaba vai ter as bênçãos dos cavaleiros e dos animais às 11 e meia a bênção dos cavaleiros vai ser a bênção dos cavaleiros e dos animais vai ser às 11 e meia lá na praça São Roque agora entendi então às 8 sai a cavalgada aqui do trevo vai até a praça São Roque que fica ali do lado da Santa Casa do PA todo mundo chama de Santa Casa então lá na praça São Roque vai ter a concentração ali dos cavaleiros e dos animais vai ser feito a bênção e em seguida tem o almoço lá no salão paroquial a partir do meio dia e meio vamos lá vamos repetir o cronograma 8 horas saída bom eu acho que às 8 não vão sair não vão começar a se concentrar aqui no trevo sempre atrasa então às 8 da manhã aqui no trevo a reunião a concentração dos cavaleiros às 11 e meia a bênção dos animais e dos cavaleiros lá na praça São Roque e meio dia e meio tem o almoço no salão paroquial o que vai ter de almoço arroz feijão tropeiro salada de couve e linguiça assada 30 reais cada almoço e na sequência às 14 horas também vai ter o leilão de prendas vivas tudo isso será promovido pela paróquia de Santo Antônio é um evento que acontece em homenagem a São Roque no dia 8 de setembro então já deixe anotado aí na sua agenda também aqui em Porangaba teremos a apresentação de uma peça teatral não se assuste com o nome é uma comédia tá gente é uma comédia que vai ser apresentada no próximo dia 30 mas não se assusta com o nome não porque o nome da peça vai ser Velório à Brasileira e nosso documentário Narrativas sobre a Morte é uma peça com uma comédia é uma comédia ela traz uma linguagem muito engraçada é falando sobre esse assunto é um jeito descontraído de refletir sobre o luto vai ser no dia 30 de agosto às 19 horas lá no CLT no Centro de Lazer do Trabalhador o elenco é formado por porangabenses são atores porangabenses o Daniel Faria Patire a Dila Nunes a Emanuela Borges Isabelle Anaomi o Leonardo Felipe a Paula de Paula Paloma Lobo com direção da Isabelle Anaomi então confira é uma peça que será feita pela companhia de teatro porangabense Anaomi com atores porangabenses tem apoio da Prefeitura de Porangaba realização da lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura do Governo Federal ok gente então dois convites para você um agora para o dia 30 peça de teatro é uma comédia velório a brasileira o nosso documentário narrativa sobre a morte e também no começo de setembro agora já no dia 8 agende aí a cavalgada em homenagem a São Roque aqui em Porangaba seguida de almoço e de leilão de prendas-vivas bom desse jeito com esse convite aí a gente ah falando em convite é só para para a gente encerrar aqui semana passada segunda-feira nós fizemos a a entrevista com o candidato a prefeito Gilson da Conex e quarta-feira nós estaremos divulgando para quem não assistiu a entrevista com o candidato assista está lá nas nossas redes sociais se bem que pelos números estou achando que todo mundo viu todo mundo assistiu foi muito bem assistido essa entrevista com o Gilson da Conex e na quarta-feira agora acaba de confirmar com a gente o prefeito Cal vai estar aqui presente com a gente para a gente também bater um papo para ele falar sobre plano de governo tá bom então sempre nessa linha a gente a nossa entrevista é sempre batendo papo às vezes até brincando dando risada porque o que a gente quer extrair dos candidatos são as ideias os posicionamentos a gente não está querendo entrar em polêmica a gente quer fazer algo que seja realmente 100% proveitoso para você que assiste esse bate-papo que nós temos com os candidatos para você conhecer realmente a ideia o posicionamento e os projetos dos candidatos então quarta-feira nós já se não tivermos nenhum problema técnico se nada de imprevisto acontecer Deus queira que não aconteça né que ninguém está livre disso então quarta-feira se tudo der certo estaremos aqui divulgando a entrevista do prefeito Cal pela disputa a reeleição na prefeitura de Porangaba quarta-feira portanto ok gente agradeço você por estar nos assistindo desejo uma excelente semana um forte abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.